És o ovário que nutre uma rosa És a rosa que enceita o jardim És o jardim que ornamenta a campina És o campo radioso sem fim És o raio de luz dentre as sombras És a alfombra azulada e fiel És o manto azulado do espaço És o braço que me une ao céu És o sonho ideal da poesia Guerra dia na rima do verso A candura do meio, dia a dia O segredo total do universo És o berço que embala a criança que nasce És a face, a leve da alma remida És integral para a eterna subida És a vida, meu Deus És a vida És a fonte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta ao filho És o brilho no olhar de Jesus És o som real da anuesia Que engordia na rima do verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o berço que embala a criança que nasce És a face alegre da alma remida És integral para a eterna subida És a vida, meu Deus És a fonte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas No deserto, ó Deus És recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o forte que sustenta a cruz És o norte, és o norte que orienta ao filho És o brilho, oh, és o brilho És o brilho, és o brilho És o brilho, oh, és o brilho És o brilho